E a gente agora vai saber a informação, a opinião das lideranças do nosso Estado. O governador Raimundo Colombo declarou que o futuro tende a ser bom para o país. Ele afirmou também que é fundamental termos consciência da gravidade do problema, principalmente no setor público. O governador também liberou uma mensagem através de uma gravação de áudio. Mas a gente tem que ter esperança. E o futuro é um futuro que tende a ser bom para o país. Mas é importante colocar que não adianta só trocar as pessoas. É claro que isso é pré-requisito de um novo direcionamento, de uma nova postura. Mas a gente tem que ter consciência de que a situação é muito grave, sobretudo no setor público. E isso impacta o setor privado e a sociedade como um todo. Por isso, a gente não pode abrir mão das reformas. E elas são urgentes, elas são indispensáveis. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, custa muito mais do que a sociedade pode pagar. O vice-governador também usou as redes sociais para se manifestar. E apoiou o afastamento definitivo de Dilma. O Brasil vive um momento histórico extremamente importante. A saída da presidente era necessária. O Brasil precisava disso. Não precisamos virar essa história, essa página da nossa história. História negativa. O Brasil precisa recuperar a credibilidade internacional para atrair investidores. O Brasil precisa ter que a autoestima do seu povo seja melhorada. Por isso, nós vivemos, era necessária a saída da presidente Dilma Rousseff. A OAB de Santa Catarina liberou uma nota oficial sobre o assunto. No texto, eles salientaram a importância de focar no futuro e o desafio do presidente Michel Temer de recuperar a confiança dos brasileiros no país. Millennia Rousseff